Senhoras e senhores, recebam o vice-presidente de produtos do Google, Mário Queiroz. Bom dia. Que legal estar aqui. Legal mesmo. Sejam bem-vindos à edição brasileira do Google Developer Day. Essa é a quarta edição do Developer Day no Brasil. E a quantidade de interessados em atender ao nosso evento hoje foi absolutamente fantástico. Foram mais de 6 mil pessoas que se registraram para preencher as mil vagas que a gente tinha para o evento. Então a gente fica muito feliz em saber do interesse das nossas plataformas de desenvolvimento. É uma pena que a gente não pôde ter alguns lugares a mais para o pessoal que queria estar aqui com a gente. E a gente vai tentar no ano que vem ter algumas cadeiras a mais. Mas vamos começar um pouco falando do crescimento que a gente está vendo da internet. E antes mesmo de falar disso, eu quero só dizer que já fazem mais de 20 anos que eu deixei o Brasil. Por isso que é legal estar aqui. Mas eu venho acompanhando de próximo o que acontece aqui na nossa terra querida. Quando tem jogo do Brasil, quando tem Copa, a cor da minha camisa ainda é amarela. E eu sinto orgulho da camisa amarela mesmo quando a gente não joga muito bem. Que nem quando a gente perdeu da Holanda aí em julho, né? Mas sempre tem mais uma Copa. E a próxima Copa a gente vai ganhar, tenho certeza. Falando um pouco mais sério, a economia brasileira, do que eu leio, certamente fora, até mesmo aqui do Brasil, está passando por um momento muito, muito bom. E o cenário tecnológico brasileiro está cada vez mais interessante. Aí que vem esse gráfico que eu estou mostrando aqui. que a gente vê 76 milhões de usuários online no Brasil. O Brasil está no quinto do ranking do mundial em termos de número de usuários online. E a América Latina também vem crescendo muito. A gente vê um crescimento de 21%, de acordo com essa fonte aqui, de número de usuários online na América Latina de maio de 2009 para maio de 2010. É a região, é a geografia que mais cresce no mundo. E eu sei que uma grande parte dos talentos, dos engenheiros do Brasil, dos computer scientists do Brasil, estão nessa sala hoje. A gente está realmente grato e muito honrado que vocês podem ter escolhido passar o dia com a gente hoje. Eu vou conversar um pouco a respeito, compartilhar nossa visão para desenvolvedores. E eu espero que as sessões que vocês vão participar hoje também sejam muito aproveitosas para vocês. Um pedido que a gente estava fazendo na tela aqui, quando vocês entraram, é que vocês desliguem as redes sem fio hotspot dos aparelhos Android, dos seus aparelhos, durante a nossa apresentação aqui do Keynote, porque a gente vai fazer alguns demos que requerem a rede sem fio, e o demo vai funcionar muito melhor se vocês não têm as redes sem fio hotspots ligadas. Então, peço que vocês observem esse pedido da gente. E antes de entrar na apresentação do Keynote, que eu vou fazer juntamente com alguns colegas meus, colegas do Google e também parceiros nossos, eu gostaria de fazer um anúncio para vocês. E eu quase que eu fiz o anúncio quando eu passei para o próximo slide aqui. Alguns de vocês talvez viram um pouquinho o que eu vou falar para vocês. A gente ouviu dos desenvolvedores de aplicativos para a Orkut, imagino que tenha muitos aqui, que a monetização é muito importante, e que a gente não tinha uma solução para isso. Em agosto desse ano, o Google comprou uma empresa chamada Jambu, que é uma empresa que tinha e tem uma plataforma de monetização. E a gente está muito feliz em poder anunciar o suporte no Orkut, no Brasil, através do Jambu, e estamos anunciando isso hoje aqui no Brasil. Isso significa que desenvolvedores podem adicionar bens virtuais, rapidamente às suas aplicações, e com baixo esforço de setup. Alguns dos detalhes desse anúncio de hoje é que, além do cartão de crédito, o Jambu, no Brasil, oferece o suporte para o boleto bancário. A experiência completa está localizada para o português, o português brasileiro, é claro. O suporte ao cliente é 24 por 7, e tudo isso com uma taxa baixa de 10%, que permite que a maior parte da receita vá para o desenvolvedor e não para o Google. Vocês podem ter mais informações sobre o Jambu numa apresentação hoje aqui, uma apresentação chamada Open and Social Web, que o Patrick Shanneson vai fazer. A gente fica muito contente, então, de poder fazer esse anúncio. Mas vamos à nossa apresentação principal. Ao longo do dia, a gente vai falar dos esforços do Google para fazer com que a internet, a internet como plataforma, as redes móveis e a nossa infraestrutura de cloud computing sejam melhores e mais rápidas. São grandes investimentos nessas áreas. E a gente vai cobrir três tópicos aqui no Keynote. Um é o Chrome e o HTML5. Depois o Eric Tolomey, o meu companheiro de trabalho, vai falar da infraestrutura de cloud computing. E depois eu vou voltar aqui para falar com o Android. A gente tem alguns demos que a gente vai fazer para vocês ao longo das apresentações. Eu espero que sejam interessantes. Vamos começar, então, com o Chrome e o HTML5. Um tempo gasto online. A web é realmente a plataforma mais importante da nossa geração. Vocês podem ver nesse gráfico que o uso da internet mais que dobrou nos últimos cinco anos. A gente está falando de um período de 2004 a 2009 aqui. Enquanto que outras plataformas ou estagnaram ou até regrediram. E a gente vê que as web apps, principalmente, em grande parte, graças ao HTML5, nos últimos oito meses, dois anos, tornaram-se muito mais poderosas em vários aspectos. Novos navegadores, novos browsers, claro, como o Chrome, versões novas do Firefox, do Safari, do Internet Explorer 9, adicionaram APIs de HTML5. E muitos de vocês estão usando esses APIs. Permitem novos casos de uso, como gráficos poderosos, integração com o desktop, integração com o hardware. E a gente vai mostrar várias dessas funcionalidades nessa apresentação mesmo e ao longo do dia hoje. O HTML5 tem menos de dois anos de existência. E ele vem ganhando cada vez mais espaço. Essa era a situação há 18 meses atrás, quanto ao cenário de suporte do HTML5. teve um bom início, mas faltava muito. E hoje, uns curtos 18 meses depois, a gente tem esse panorama completamente diferente, por parte de todos os browsers, o suporte abrangente para vídeo, para WebGL, e para Web Storage e outras áreas. Portanto, mas além dos navegadores, a gente vê também um uso muito, um uso frequente do HTML5 por parte dos browsers em smartphones. E isso é algo que a gente vai conversar um pouquinho mais a respeito daqui a pouco do crescimento da área de mobile. Então, o caminho que a gente vem percorrendo é um caminho de muito progresso nessa área. E como resultado desses movimentos, muitos desenvolvedores estão procurando a web. A web como plataforma de inovação. E ela, porque ela, e é importante, a gente vê como muito importante que a web ofereça tanta funcionalidade quanto sistemas operacionais nativos. E aí que a gente vai realmente agora começar a falar um pouco de casos específicos, de funcionalidade específica. Até esse momento, a plataforma era limitada quanto a esse tipo de funcionalidade. Mas com o HTML5, a gente continua trabalhando, tanto nós dentro do Google, quanto junto com a comunidade, para melhorar isso. E a gente vai começar com suporte gráfico. Jogos elaborados e aplicativos de multimídia estão usando agora tecnologias como o Canvas, como o WebGL. E a aceleração de hardware está usando cada vez mais a GPU. A HTML5, como você sabe, disponibiliza mais capacidade de sistema operacional. E agora a gente tem cada vez mais APIs para acessar o microfone, para acessar o hard drive, para acessar o acelerômetro que todo computador tem, por exemplo, dentro do hard drive. Então, nesse momento, eu vou chamar aqui ao palco o meu colega, a gente vai falar de acesso ao hardware, o meu colega, o Eric Beerman, o Eric Beerman. ele é da equipe do Google Chrome. Ele vai fazer algumas demonstrações para vocês. Ele vai... Ele praticou muito o português dele nas últimas duas semanas, mas ele vai fazer a apresentação dele em inglês. E vocês têm esses headsets que vocês receberam na entrada para tradução simultânea, se vocês preferirem. mas nesse momento eu vou chamar o Eric para vir fazer alguns demos para a gente. Por favor, Eric. E aí Obrigado. Obrigado. Obrigado, Mario. Então, eu acho que um dos mais importantes sobre HTML5 é a graça de capacidade. Então, eu tenho a capacidade de 2D, 3D graça e a hardware acelerada. Tem um grande coisa. Eu acho que um dos mais importantes sobre HTML5 é a graça de capacidade. Então, eu tenho a capacidade de 2D, 3D graça e a hardware acelerada. Tem um grande coisa. Tem um grande coisa. Se você conhece de HTML5, você provavelmente tem o o canvass tag. O canvass tag com um tag e um pouco de um javascript e um pouco de um javascript e um pouco de um javascript. Você pode realmente proporcionar um um rich content para os users. E é muito interagido. Vamos mostrar o que eu quero dizer. Então, isso é usando o canvass tag. Isso é rendering em javascript. É um tipo de matrix feel se você lembra da movie. Mas eu estou interagindo com a mouse e, como eu faço isso, a text é updating itself live. Então, isso é tudo usando javascript e o canvass. Mas nós podemos fazer... Excuse me. Então, há também jogos que você pode fazer com o canvass. Então, esse game é chamado Galactic Inbox. É baseado de Gmail. E eu vou tentar win it fairly quickly aqui. Mas você pode ter que você pode ver que você é hoogado na keyboard events. Tudo isso está começando. Não é slow. É tudo render em real time. Eu estou filmando spam como isso vem e volta. E aí 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 Então, isso é também Canvas, mas isso é Canvas 3D. Então, as Mario mencionou, nós podemos colocar em WebGL, que é usando OpenGL ES2.0 na web, usando Javascript. E eu vou switchar para Chrome. Então, esse primeiro demo é a photo gallery, e é brought to us by the folks at CoolIris. These são as pessoas que desenvolvem o Android Photo application, a gallery on the Android device. Mas a diferença é que isso é uma web app. E então, eu posso interagir com isso usando touch events. Eu posso scrollar com isso. Você pode ver uma reflexão, uma luz, você pode zoomar no conteúdo. É rápido, é performante, e é porque isso é hardware-accelerado. Uma coisa muito legal que eles fizeram com essa demo é que eles fizeram a Google Image Search. Então, eu posso encontrar coisas sobre o que eu fiz. E eles fizeram a girlfriend Google, e eles fizeram ela real-time. Muito boa exemplo de usando WebGL. Vamos fazer um errado a forma de apresentação. Então, você pode ver aqui, eu tenho um Sphere. Eu tenho um monte de imagens loaded com o que eu tenho. E eu posso fazer isso em real-time. E tudo bem rápido. Porque, então... É fácil do que você pode fazer. Mas para provar a ponto a você, eu vou escalar esses imagens e mostrar um monte de imagens. E, hopefully, se tudo goes bem, isso vai ser rápido usando a hardware aceleración. Você pode ver a frame rate slowing a pouco, mas é porque nós temos milhões de imagens. Um, mais WebGL demo. Espero que não esteja uma imagem da Terra. Mas, agora, temos um asteroide explodindo. Eu posso adicionar alguns mais. Mas, se eu realmente quero fazer isso interessante, eu posso adicionar um monte. E a forma que isso está funcionando, é usando a hardware aceleración, o GPU do computador. Você pode ver que isso está sendo um pouco, mas, você sabe, estamos comendo muito bem. Então, isso é WebGL. Como Bario mencionou, não é só sobre o gráfico. Tem também acesso ao arquivo e hardware. E então você tem melhor integração com o OS. Um, coisas que você pode fazer nativo em um aplicativo, você pode fazer no web agora. Eu vou mostrar o que eu quero dizer. Html5 tem a habilidade de drag e drop, de drag e drop, dentro do browser. Mas, você pode fazer drag e drop, dentro do desktop, para o web browser. Então, eu tenho alguns imagens aqui, em meu local directory. E eu posso drag-se de drag-se do Mac, onto o web app. E você pode ver que eles estão renderando aqui. Então, isso é usando o File Reader API. Eu vou ler os arquivos em JavaScript e vou dar um thumbnail para eles. E eu vou dar um pouco mais um pouco mais de forma. E eu vou dar um processo de transformação e animais. Então, você pode imaginar que você pode criar um realmente interessante photo gallery. Ou um thumbnail viewer. Então, você pode fazer um arquivo em HTML5. Eu posso selecionar um arquivo, eu posso selecionar um arquivo. E o que eu geto for free é a possibilidade de ler a entire directory recursively. Então, então, talvez você tenha um MP3 player ou algo. É realmente poderoso stuff com muito minimal code. E eu vou dar um arquivo em full screen. Outra maneira que você pode usar o hardware é através de speech. Então, nós temos, obviamente, o keyboard para interagir. Mas agora nós temos a possibilidade de speech input para fazer coisas diferentes com o acessibilidade. Então, isso é o google.com. E, pelo menos, em .com. E você pode ver que tem algo diferente sobre isso. Então, no lado esquerdo da parte 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 da parte. Então, eu posso, obviamente, type in this input box into a Google search ou eu posso usar o microfone. Xeraton Hotel, Sao Paulo, Brasil. Então, usando um atributo, no javascripta whatsoever, você pode ver que ele did speech to text for me on the fly. Very cool stuff. The last item I'm going to show is the device orientation API. And this, to me, is probably one of the more exciting ones. So, you can see a bunch of numbers on my screen updating. And that's because, for some reason, this table isn't quite level. But this is reading the accelerometer data from the laptop. And just with a few lines of javascript, I can apply a CSS transform to this div here. And I'll show you what that looks like. So, I can try to level this. Pretty cool stuff. Just wait, it gets cooler. So, this is a Google Chrome's logo we've all come to love. You saw that on the div, but you can take this one step further and provide some really interactive content for users. So, this is also using CSS3 transforms and the device orientation API. And you have, you can see the Z index there. Pretty cool. Lastly, with HTML5, we know we have video capabilities. We have the canvas tag for graphics. In tying this all together, we can incorporate a nice physics library, a javascript physics library, and the device orientation API for a really cool interactive demo. So, this is an HTML5 video being rendered onto individual blocks on a canvas. And using the device orientation API, I can really shake up the world. Pretty cool. And you can see the video is still playing as I do this. So, this is all in real time using HTML5, using javascript, using the device orientation API, and canvas. Let's just see that again. It is so cool. Pick it up and drop it. Pretty neat. So, that's it for me. I'm going to turn it back to Mario. Thank you very much. Thank you. Thank you. Então a gente está muito entusiasmado realmente, não só com esses demos, mas com muitas outras coisas que a gente vê acontecendo através das novas APIs. Mas toda coisa boa vem com seus desafios. E a gente acha que a gente entende muito os desafios dos desenvolvedores como vocês para web apps, mas uma das razões para ter um evento como esse também é para conversar com vocês e entender o que mais vocês querem, como vocês querem trabalhar com o Google e como vocês querem trabalhar com esses APIs. Mas especificamente, três dos desafios que a gente vê é na área, primeiro, da descoberta de web apps. São tantos interesses, são tantos aplicativos que você claro quer saber como alcançar o mais alto número de usuários e que usuários possam descobrir suas aplicações. E quando o usuário descobre a aplicação, você quer que o usuário continue a redescobrir essa aplicação e a usar a aplicação cada vez mais. E é claro, você quer saber como sobreviver fazendo o que você adora fazer, o que você ama fazer, que é programar. Então a monetização também é muito importante. Nós levamos essas considerações, levamos isso em mente e para projetar e construir a nossa loja online do Chrome. Nós ainda temos uma, a gente ainda não tem uma versão para compartilhar com vocês, mas a gente está trabalhando para resolver esses desafios que eu estou falando, para tornar os aplicativos mais fáceis de serem descobertos, para fazer com que a redescoberta seja fácil, o reuso do aplicativo e também para fazer com que seja possível tanto os aplicativos pagos ou pós pagos, quanto aplicativos gratuitos. Você já pode se preparar para quando a loja for ao público no final desse ano, não falta muito tempo, criando e fazendo um upload dos seus web apps no Chrome Developer Dashboard. E esperamos que o desenvolvimento do Chrome, do Chrome Store, da loja Chrome, seja tão bem sucedida quanto tem sido o desenvolvimento do Chrome Browser ele mesmo. Nós vemos o Chrome Browser, vimos o Chrome Browser superar os 70 milhões de usuários mundialmente, que é um número grande e o ritmo de crescimento realmente muito rápido. E eu quero mencionar também que o Brasil é o segundo país do mundo em volume de adoção do Chrome, em volume absoluto de adoção do Chrome, que é uma coisa que nos deixa também muito orgulhoso. Portanto, a plataforma web é realmente uma plataforma muito mais poderosa hoje com os avanços do HTML5. E a gente vai continuar investindo muito nessa área para melhorar continuamente o Chrome Browser e todas as funcionalidades que a gente mostrou aqui, que a gente vai mostrar durante o dia hoje, tanto para os usuários, claro que o mais importante é que todos nós entreguemos aplicativos que sejam bons para os usuários, mais claro também como para vocês. E agora eu vou apresentar o nosso segundo keynote speaker, o Eric Tolomei, que ele vai apresentar para vocês o que a gente está fazendo na área da infraestrutura de cloud computing. Eu e o Eric trabalhamos juntos há muito tempo na Europa, e ele tentou me ensinar francês e não funcionou muito bem, eu tentei ensinar o português para ele, também não funcionou muito bem, mas o português dele é melhor que o meu francês, mas ele vai apresentar também inglês, então nesse momento, se vocês quiserem usar os headsets para ouvir a apresentação dele, pode fazê-lo. Então, Eric, por favor. Good morning, everyone. I'm really, really happy to be here today in Sao Paulo, and it's energizing to see so many of you. I see some people already in the corridors at 7.30 a.m. this morning. That's awesome. Thank you for your interest, your passion for the web. Mario just told us how fast the world of browsers and standards is evolving. And as you know, when you build a web app, it takes browsers and front-end code, but it also takes servers and networks to deliver the back-end part, and we tend to refer to these as cloud computing. So, I'm going to spend the next few minutes talking about how that world is also evolving really fast and is really exciting. But first, let's take a look at where we're all coming from. And I'm not going to talk about monkeys. Not everyone agrees we come from monkeys anyway. I want to talk about computers. And if you remember, it all started with mainframes. If you look at all the great innovations that happened and have enabled the world we live today that you see on screen, and if you think of the speed, the increase in CPU powers and memory sizes that we've seen, every ten years, we've gone through a revolution in the world of computing. And that revolution has dramatically changed every time the way we write applications. And as you all know, if you're in this room today, the latest revolution that we're just going through right now is cloud computing. It's this promise that you will not have to worry anymore about RAM and CPU and disks and all that stuff, and you'll be able to just buy and consume computing over the internet, just like you buy today MP3 players or digital cameras or toys online. At Google, to make this promise come true, back in 2008, we launched a product called Google App Engine. The promise that Google App Engine delivers is to make it much, much easier and faster to build your applications, to manage your applications, and to scale your applications. When you use App Engine, you just write code. You don't worry about RAM and CPU and disk and a bunch of other hardware things anymore. And when you're ready, you basically press the deploy button, and ta-da, you have an app. It's live, it's scalable, it's on the internet, and you have nothing to worry about in terms of maintenance or scalability. I'm pleased to report that in the past two and a half years since App Engine was born, we've seen tremendous growth. These days, about 90,000 developers use App Engine regularly around the world. These developers have built something like 130,000 applications that are live every day and serve more than 5.5 billion page views every week. These are really impressive numbers. And for us at Google, particularly in the App Engine team, it's been very, very rewarding to see so many new websites, so many new applications, so many new businesses emerge and be faster to innovation and to market thanks to App Engine. And the great thing is, this is happening all around the world, but some of this is also happening right here in Brazil. There are amazing success stories coming out of Brazil. And I'd like to ask Marcelo Marzola, the CEO and co-founder of Predicta and BT Buckets, to join me on stage and tell us and you about his success story. Marcelo Marzola. Thank you, Eric. Thank you. Thank you, guys. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. My name is Marcelo. I'm CEO of Predicta. We are a company that develops technology for marketing online. A gente tem 10 anos de história, somos 120 profissionais hoje na empresa. E eu tenho que dizer que eu tenho prazer de trabalhar todos os dias com alguns dos melhores desenvolvedores do Brasil. Alguns deles estão aqui, inclusive. Mas eu não vim falar com vocês sobre a Predicta hoje. Eu queria falar sobre o nosso mais novo filho, que é BT Buckets. Uma experiência que nasceu de dentro da Predicta, mais ou menos ao mesmo tempo quando a história de cloud computing começou a acontecer no mundo inteiro. A gente queria ter alguma experiência com cloud computing, então a gente pegou uma das nossas áreas de expertise, que é um negócio chamado segmentação comportamental, e a gente foi procurar uma estrutura de cloud computing que pudesse comportar essa plataforma. Então, chegamos ao App Engine mais ou menos ao mesmo tempo em que o App Engine nasceu. Pra contar nossa história do... I need a slides up... Pra contar a história do... De como BT Buckets cresceu, eu decidi chamar esse meu amigo que tá aí na tela, e eu queria perguntar se alguém aqui conhece esse cara que tá aí na tela. Vou levantar a mão se alguém conhece ele. Qual o nome dele? Qual o nome dele? Wagner. Wagner? O Wagner! O Wagner! Esse é o Wagner. O Wagner é um dos nossos engenheiros de infraestrutura. Trabalha com a gente há cinco anos, e há duas semanas atrás o Wagner chegou pra mim e falou... Me parou no corredor e falou, Marcelo, eu vou sair da empresa. Arregalei os olhos... Eu amo essa empresa, eu amo o que eu faço, mas eu sinto que vocês estão me pagando dinheiro por alguma coisa que eu não tô mais fazendo. Então eu acho melhor sair da empresa. Eu tirei o meu telefone do bolso. Tirei uma foto dele. Ele não entendeu nada. Essa é a foto. Eu perguntei pra ele, posso usar a sua foto onde ele vir? Ele falou, pode. É por isso que ele tá aí. É... Nosso engenheiro de infraestrutura aqui do Wagner. Engenheiros de infraestrutura são importantes porque eles trazem credibilidade pra infraestrutura. E quando a gente tá vendendo um aplicativo, quando nós desenvolvedores estamos vendendo um aplicativo, chegando ao cliente, passar credibilidade na infraestrutura é importante. E pra passar credibilidade a gente tinha que vir com um speech mais ou menos assim. Você já deve ter visto em algum lugar, né? Ou então, diagrama de rede complicado assim. Hoje, quando a gente quer passar credibilidade a respeito de BT Buckets, o que a gente faz é mostrar a turbina. A turbina é universal. A gente consegue chegar em um cliente em qualquer lugar do mundo e mostrar que a gente usa a app engine e saber que aquele cliente confia na estrutura que a gente tá usando pra rodar o nosso aplicativo, nossa plataforma. Credibilidade é importante, mas não é tudo. A gente tem que olhar pra rentabilidade também. Então, eu trouxe dois indicadores de rentabilidade que pra qualquer um que trabalha com desenvolvimento são importantes. A esquerda a gente fala de tempo de desenvolvimento, a direita a gente fala de custos. Pra montar a infraestrutura pra uma plataforma nossa, ao longo da empresa, a gente descobriu que a gente demorava mais ou menos uns 10 meses. Com o app engine a gente consegue chegar a mais ou menos 2 meses de tempo de desenvolvimento de infraestrutura. Outra coisa importante. Quando eu falo de desenvolvimento, eu tô falando de todo o processo de aplicação, montagem de infraestrutura e tudo mais. Mas com o app engine, um caso real que aconteceu com a gente também é mais ou menos umas 2 ou 3 semanas atrás. A gente chegou no limite da nossa cota do app engine. Então, a gente entrou lá no form, preenchemos o form e falamos, pessoal, estouramos a nossa cota, precisamos de mais poder computacional. No dia seguinte, menos de 24 horas, o nosso poder de infraestrutura tinha sido multiplicado por 4. Pra qualquer um aqui que tem aplicação, que já rodou um data center ou já gerenciou um data center, a gente na Predicta já gerenciou muitos. Vocês sabem como isso é complicado e diferente quando você tá rodando a sua própria infraestrutura. Custo de desenvolvimento. 300 mil reais mais ou menos pra montar uma infraestrutura bacana pra poder rodar um aplicativo web com qualidade, latência baixa, tempo de resposta bom. Usando app engine, 15 mil reais. 15 mil reais é mais ou menos, eu acho que, posso dizer que é uma quantidade de dinheiro que qualquer um de nós aqui nessa sala consegue levantar pra montar um aplicativo e colocar alguma coisa pra rodar na web. De 300 pra 15 mil. Alcance global. Alcance global. Alcance global. Não é montar um data center aqui no Brasil pra atender o Brasil. É você poder atender o mundo inteiro. E quando a gente fala do mundo inteiro, esse é o mapa de usuários de BT buckets hoje no mundo. E acho que é isso que a gente tenta fazer aqui como desenvolvedores, como brasileiros e como desenvolvedores, levar o nome do Brasil pra fora e levar a qualidade do nosso desenvolvimento pra fora. Então eu convido vocês também a usar app engine e levar o nome do Brasil também pra fora. É isso que eu tinha pra falar pra vocês. Obrigado. Obrigado. Obrigado Marcelo. Wait, 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 wait. Obrigado. 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 E aí Você pode injectar os 60% em desenvolvimento instead de spending it em maintenance. Outra coisa que é ótima, é que, com App Engine, você tem que inovar mais rápido porque você é focada em código instead de o resto. Mas o grande coisa é que App Engine inovar muito rápido. E eu vou falar um pouco de minutos sobre algumas coisas que estão começando na App Engine. Primeiro, para mostrar como rápido as plataformas, não mais antes de um pouco de meses, lançamos o Namespaces Functionality. Com isso, nós trouxemos no capabilities que permitem multitenancy em App Engine. E se nós olharmos para frente, aqui são algumas coisas que estão começando na App Engine. Full Support por App Reduce. Isso significa Parallel Computação, right from App Engine. Bulk Import and Export from the Data Store so that you can really, much more easily, move your data into App Engine when you start your application and also pull it out when you need to. Reserved Instances will let you reserve instances, as the name says, to make sure that your app always responds as fast as possible to any request from any user. Background Servers will let you run tasks for an indefinite amount of time instead of being stopped by the Platform Time Out. With the Real-Time Channel API, you get a really exciting new way for your app to interact with users. Using Browser Push, you get to do real-time stuff with users, which opens up another set of possibilities for interaction. And finally, we will build in support for OpenID and OAuth. These are two emerging standards that are becoming increasingly important when it comes to authentication. So that's all really exciting. We also realize that as more developers and businesses start to rely on App Engine like BT Buckets, it's important that we really meet their standards and new needs arise. That's why back in May of this year, at Google I.O., we announced Google App Engine for Business. And we've been busy since then, working hard to make it generally available. What App Engine for Business is, it's basically built on the same platform. It is App Engine as you know it. It delivers on the promise of making it easy to build, maintain, and scale applications. But in addition, App Engine for Business brings you a service level agreement. It's basically putting on paper, in words that lawyers like, our commitment that you well know of making high availability products available. App Engine for Business comes with professional support. because when your business starts to depend on a product like App Engine, it's important that you know that you can contact us and that you have a guaranteed response time on your questions. App Engine for Business will come with hosted SQL because we know that many developers know and really like SQL, particularly in the enterprise world for internal applications. App Engine for Business will contain a secure by default feature. What that means is if you are building an internal application, the platform itself will ensure that only your employees can access your internal applications. You will not have to worry about authentication or leaks. By default, the applications will be secure to your domain. Similarly, you will be able to use SSL to your domain so that your company's data for your internal apps will be encrypted all the way from your users' browsers to your application. And finally, App Engine for Business will come with an enterprise administration console. This is how it looks. When you're a CIO or an IT manager, typically you have tens, hundreds, and sometimes thousands of applications. And if they're on multiple platforms and multiple servers, it can become very complex to manage this. When they're on App Engine for Business, you have one central place to configure and enforce access and all your security policies. That is what the enterprise administration console is all about. So, the cloud is great. You can focus on innovation. Everyone's happy. But there's usually one question, among others, that people have. It is, well, you know, is it safe to choose the cloud? Am I ready for the cloud? Is the cloud ready for me? What if I change my mind? You know, what insurance do I have if I want to get out of your cloud or any cloud? I can. And that's a very good question. I mean, how many of you can say they've never been locked into technology without realizing it, right? You stop writing code on some great platform or tools and then very soon you realize that if you want to change your mind, it's hard. Raise your hand if that's never happened to you. I don't see any hand. Wow. I thought some people would think that it's never happened to them. So that's why, at Google, one of our fundamental design principles, and this is true for all products at Google, actually, and particularly true in the case of our cloud computing product, App Engine, we focus on openness. Whenever and wherever possible, we will use open standards so that you can take your app, your code, and your data with you. We actually go further than standards. Standards are a great foundation for this. But what we've done is we've worked on our development tools and with partners to enable what we call cloud portability. The idea of cloud portability is that you can write your app without worrying about whether you will actually deploy it to our cloud, to another cloud, or on-premise. And it's only at deployment times that you just select where you want to deploy and you can change your mind. That is the ultimate promise in cloud portability and openness. Let me try and be a little more specific with that picture. You're probably wondering why you're staring at wine and cheese. And the number one reason is, as Mario said, I'm French, and so this is advertising for my country's best products. I'm really trying to make an analogy here. And I had another option, which was to use a soccer field, but I thought with a thousand Brazilians and just me, the one single French person, that was probably a risky thing to do. Plus, I still have memories from the World Cup that hurt. So I chose wine and cheese. And what I mean by wine and cheese is, you know how wine tastes great and cheese tastes great too. But when you eat the two together, it's even much better. Well, that's exactly what happened when we met with folks at VMware last year, about a year ago, and they had just acquired Spring. And VMware and Spring are two leaders in enterprise software development. And we realized that they, and we, had built some great development tools that were great separately, but if we combined them together, integrated them, we would get something that would be even better. The tools I'm referring to are Google Web Toolkit, which is a great development tool for writing and building Java-based web frontends, and Spring Roo. Spring Roo is a great development tool to build enterprise backends. And as you'd imagine, if you put the two together and make them work seamlessly, you get an amazing development environment to build great modern web applications for the enterprise. And that's precisely what we worked on since we met back about a year ago. And I'm actually really excited to announce that as of yesterday, the new versions of these tools that actually work together are generally available. And to make it even more specific than wine and cheese, I'm going to ask Chris Ramsdale, our developer programs engineer at Google, to come on stage and give us a demonstration of these tools. Chris Ramsdale. Thanks, Eric. So if we're going to make it easy to deploy, scale, and support your web app in the cloud, we've got to make it easy to develop it as well. And so as I mentioned, for the past few months, we've been working with VMware and Spring to bring together a great set of developer tools. And one of those developer tools that he had alluded to was called Spring Roo. Now, Spring Roo is a great command line utility for generating and maintaining a lot of the boilerplate code necessary to build web applications. And it was very focused on the back end. Now, with the integration with Google Web Toolkit, what it can do now is create great web apps that are built on top of HTML5 and Ajax to give you a great user experience. Now, to see that in action, what I'll do is I'll bump over to the command line utility, Spring Roo, and I have a plethora of commands available to me. But the quickest way to get started is just to use one of the scripts that we ship with Spring Roo. So we'll use the expensive sample that we have. Now, what you're going to see is Spring Roo generate a lot of the code for me. It's generating my project. It's generating a persistence layer. It's generating my views, my controller. It's generating a palm file to manage all my dependencies. And then, finally, it's generating my GWT-based application. There we go. So at the end of this, I have an application. I have a front end. I have a back end. And I can run this application from the command line using industry tools such as Maven. It's that simple. But for the sake of the demo, let's bump over to the IDE. After all, we love tools. So this is Spring Source Tool Suite, Spring's branded IDE. It's built on top of Eclipse and it has integration points now with the Google plug-in. And we can see that because we have our application already installed or loaded into the IDE. And there it is. My expenses application. Now, all I have to do to run this is click Run As Web Application. And the Google plug-in for Eclipse will take over. And it's going to start loading some components in the IDE. And ultimately, it's going to give me a URL that I can use inside my browser to load up the application. and let's see that right here. I'm going to do one thing before I launch this. So with that URL right there, I can click on it and say open with Firefox. And now what it's going to do is it's going to launch Firefox for me. And it's going to run my application inside the browser but give me the debugging experience inside of Eclipse, or actually STS in this case. Now, there's a lot of components being launched inside this IDE. And if you want to get to know what's going on under the hood, come by for some of my later sessions, and we'll do a deep dive into what's going on. It's pretty neat. There's some components and compilation processes happening. We'll leave that out for now. What we want to focus on is the fact that it's running in Firefox. And so there we go. We can see my application. Pretty simplistic, but it's got all the scaffolding pieces I need to start building my application. I've got my reports. I've got my employees. I've got my expenses. And I can go through and view them. Or I can create new ones. So I can create a new employee. We'll give it a name. Username is Cramsdale. And I said, no, just for the sake of demo, I don't actually want to save this. So I hit cancel. And what we see right there is saying, okay, look, you have a form here. You have data on this form. It's unsaved. Are you sure you want to navigate away from it? You get that for free out of the box. So form validation straight out of the box. Again, boilerplate code that you don't need to worry about. So I said, sure, I'll abandon my changes. And the other thing you see is that if I hit the back button, I immediately go back to the space that I was before. Right? I didn't leave the app. That's the beauty of Ajax. Everything is in situ. It happens inside the browser. So experience from the user standpoint is fantastic. But now that we've seen what we can do with this app, let's go ahead and build and customize this app. So I'll go back to the IDE. Now, typically what you want to do when you're evolving your application, it's going to start with your data model. Your data model is where all of the data about your application is housed. Okay. So those are usually pretty simple changes. So in this case, we'll update our employee. We'll give him a mobile phone number. So there he is. Now we bring up that class. Hold on just a second. So we'll come down here and we'll say, okay, he's got a display name. He's got a user name. We'll add a mobile phone number for him. Okay, now that's a pretty simple change. All I've done is add a field to one of my data objects. But the problem is that when you change your data model, typically with large scale applications, that has a cascading effect. I have to go change my views. I have to change my controllers. I have to change serialization code for sending that object over the wire. It's just boilerplate code again that I don't want to have to write. I want to focus on killer features. So the nice thing is as soon as I hit save, and save that within my browser, then Rue is going to pick that, that Rue will pick up that change and propagate it throughout my application. Let's see that in action here one more time. Oop. So I have an error in my application. Sorry about that. Try that one more time. Come down here and I'll create a, private string mobile. There we go. Sorry about that. And now you see Rue pick up my change and propagate it throughout my application, changing all of those files I had just mentioned. And that's great. Now you think, okay, you've generated this code for me, but now I've got to recompile and I have to redeploy and it's going to take a few minutes and I'll go read, you know, some of the blogs and some of the Twitter traffic going on. but that's not the case because all I have to do is bounce back to the application, hit reload. Yes, I'm sure I want to leave that. And there you go. If you see over here, there's my mobile field. All done. All I had to do was make one line change and hit save. Pretty cool collaboration. Now, the subtle yet powerful point here is that while there's a plethora of tools going on, literally there's about six or seven in the mix here, and they all have specific technologies, the nice thing is that at the end of the day, they create an application that's built on standards. This compiles down to a war file. If anybody's familiar with web apps, you know what a war file is. And because it's built on HTML5, JavaScript, and CSS, I can deploy my application anywhere I want to. I can deploy it to our cloud, Google App Engine. I can deploy it to on-premise environments, such as VMware's vFabric. You can deploy to whatever cloud you want to. The nice thing is that you have the choice. And so that's why we feel about cloud portability, and that's the development tools effort we're putting behind that. So with that, I'll turn it back over to Eric. Thank you very much, Chris. So this pretty much wraps up our section on cloud computing. If you want to find out more about Google Web Toolkit, SpringRu, and App Engine, there are several sessions throughout the day. I invite you to take a look at the agenda and make sure you go to these sessions. And as you've seen, I hope, there's a lot of exciting stuff going on, both on the front end with browsers and standards, as well as on the back end with servers and App Engine. But one of the other big dimensions of the excitement in the web today is the growth of mobile and the growth of Internet access from mobile. So I'd like to ask Mario to come back on stage and give us an update on Android. Mario. A gente tem que apresentar o Eric a caipirinha e mandioquinha frita, depois, para ele conhecer uma comida brasileira e uma bebida brasileira. Bom, vamos falar de mobile, então. Eu tive a oportunidade de trabalhar na equipe do Android nesse último ano e meio, mais ou menos, no Google. E foi uma experiência realmente fascinante para ver o crescimento dessa plataforma e das plataformas de mobile de acesso à Internet em geral. E eu acho que essa pergunta, why mobile, há dois anos atrás, talvez tenha sido mais relevante. Hoje eu acho que todo mundo já sabe mais ou menos a resposta dela, mas vale a pena a gente falar de alguns dados importantes. A gente, para ajudar a gente a entender um pouco a magnitude da oportunidade e do impacto dessa tecnologia, vamos ver alguns números, alguns dados. Primeiro, acho que todo mundo sabe que existem mais ou menos 6,8 bilhões de pessoas no planeta. Mas existem 4,1 bilhões de aparelhos móveis no planeta. Um número enorme. 3,6 bilhões de assinantes de serviços móveis. e 1,2 bilhões de PCs. São quase, são 3 vezes e meia mais aparelhos móveis do que PCs. Esse ano, pela primeira vez, o ano de 2010, pela primeira vez, tem sido o ano que mais pessoas estão acessando a Internet pela primeira vez através de um aparelho móvel do que de um computador desktop. Realmente uma coisa incrível. E não são só esses números, mas também a oportunidade de negócio. Vamos passar para o... A oportunidade de negócio é realmente muito grande. A gente pode ver aqui que a comparação do tamanho dessa oportunidade com outros negócios que a gente pode conhecer. Então, tem uma oportunidade grande de negócio. Agora, vamos ver outros números interessantes aqui. Que é uma coisa que é muito legal. Vamos comparar. A gente sabe que é um mercado gigantesco, e que ele está crescendo muito rápido. Mas os números históricos vão dar uma outra perspectiva para isso. Vamos ver a AOL, que foi para muitas pessoas, principalmente nos Estados Unidos, a primeira forma, a primeira experiência com a Internet. E esse gráfico mostra do crescimento em 5 anos, em 20 trimestres da AOL. Nesse período, a AOL alcançou quase 20 milhões de usuários. Um crescimento que, na época, nos anos 90, a gente achava ser um crescimento muito rápido. No Japão, a Docomo, o iMode, foi para muitos uma experiência também muito importante do acesso online. Ela cresceu duas vezes mais rápido que a AOL cresceu. Alcançando 40 milhões de usuários, mais ou menos naquele mesmo tempo de 5 anos. E é claro que a memória de muita gente, alguns de vocês talvez sejam um pouco jovens demais para isso, mas a memória de muita gente, em termos da verdadeira explosão do uso da Internet através da Web, começou com o Netscape. E a base de Netscape, ou Netscape, a sua base de uso alcançou um pico de mais de 50 milhões de usuários em menos de 5 anos. Então, esse crescimento ainda foi mais rápido. Depois veio a Web móvel. E isso é um fenômeno muito recente. O iPhone e o iPad fizeram todo esse passado parecer coisa de criança. Em 4 anos e meio, o iPhone e o iPad alcançaram juntos mais de 200 milhões de usuários. E aqui que é um... acho que a gente sabe disso. Todo mundo aqui tem um telefone celular, está acessando a Web a todo tempo. Mas quando a gente vê esses números, que realmente a gente vê o fenômeno disso. E a história do Android é muito mais recente que isso. Mas o crescimento também é extraordinário. E aparentemente ele vai definir ainda novos padrões de crescimento da indústria da tecnologia. Em pouco tempo, o Android realmente chegou a um crescimento quase que louco. A gente pode ver aqui onde o Android está, depois de 7 trimestres, comparando com as outras tecnologias, que a gente está vendo um crescimento realmente grande. Agora, vamos olhar o Android em termos mais específicos então. Uma unidade de medida que a gente usa é chamada de ativações. É o número de aparelhos novos que nunca utilizaram a rede e que estão aparecendo pela primeira vez nos nossos servidores. E esses são só os aparelhos que a gente vê nos nossos servidores. Não são implementações de Android na China ou em outros lugares que não são compatíveis e que não usam serviços Google. Nós anunciamos em fevereiro, em Barcelona, que Android havia chegado a 60 mil ativações por dia. Daí, em maio, na conferência Google I.O., que é a versão mundial dessa conferência nossa aqui, a gente anunciou que o número de ativações chegou na marca dos 100 mil. Em junho foi para 160 mil. E depois, em agosto, a gente anunciou que a gente passou dos 200 mil. Hoje, a gente tem mais de 1 milhão e meio de ativações por semana. Realmente, um número muito grande. Em termos de aplicativos, esse crescimento também está sendo refletido. De 20 mil aplicativos em fevereiro para 50 mil em maio, 60 mil em junho, 70 mil em julho. E essa segunda-feira que passou agora, nós anunciamos que o número de aplicativos Android, no Android Market, passou do nível dos 100 mil. E a gente vê também o número de aparelhos. São 90 aparelhos Android. E quando a gente está pensando naquelas curvas de crescimento, foi exatamente dois anos atrás, em outubro de 2008, agora estamos em outubro de 2010, que o primeiro aparelho Android foi lançado, o G1. Então, era um aparelho de um fabricante por uma operadora em um país, em outubro de 2008. E dois anos depois, essa é a situação do Android. Então, uma das grandes razões do crescimento do Android, claro, é que são os aplicativos desenvolvidos para a plataforma. E eu quero, então, hoje, agradecer todos os desenvolvedores ativos no Android Market que estão aqui. Eu quero agradecer muito pela sua participação nesse crescimento. Então, depois dos números, vamos passar para falar de algumas novidades do Android. Desde que a gente anunciou todas as novidades do Froyo no Google I.O., a gente vem lançando coisas novas. Por exemplo, sugestões de busca no Android Market. Se você fizer uma busca no Android Market hoje, ela vai estar um pouco diferente e melhor do que ela era há poucos meses atrás. Você vai ver sugestões à medida que você digita. O nosso objetivo é fazer com que a busca dentro do Android Market seja tão boa quanto a busca no Google, que você está acostumado. E quando a gente está falando de cada aplicativo, a página do desenvolvedor agora, uma nova funcionalidade, ela permite que os comentários que são feitos pelo usuário sejam vistos de uma forma muito mais fácil. E essa página também contém os relatórios com o número de problemas registrados para cada aplicativo. E para cada problema são exibidos detalhes para ajudar vocês a entenderem o que está acontecendo com o aplicativo. É claro, o usuário dá a permissão do uso dessa informação e muitos usuários dão essa permissão. Agora, uma outra funcionalidade importante é a funcionalidade dos servidores de verificação de licenças. Isso é um serviço gratuito que permite que desenvolvedores como vocês protejam-se contra a pirataria. É um serviço que verifica nos servidores se os aplicativos em execução foram realmente licenciados. Isso é um tópico tão importante que hoje à tarde tem uma apresentação especial a respeito do licensing server, que vocês podem ver na agenda do evento. A próxima funcionalidade nova que a gente vem, que a gente lançou agora nos últimos meses, para mim é a minha favorita. São mensagens da nuvem, que é Cloud Device Messaging. Permite que você mande uma mensagem do seu servidor para o servidor do Google e então esse servidor do Google manda uma mensagem para o aparelho Android para executar algum tipo de ação. E isso é feito com muita eficiência, em real-time, com um custo muito baixo. Esse é o mesmo mecanismo usado pelo Gmail, antes da gente lançar isso para todos os desenvolvedores, o mesmo mecanismo usado pelo Gmail para anunciar, para informar ao aparelho que está chegando de um novo e-mail. E isso está disponível agora para todos os desenvolvedores gratuitamente. E um exemplo muito útil disso é o plugin Chrome to Phone. Não sei quantos de vocês já usaram o Chrome to Phone, mas ele permite que você possa fazer alguma coisa no Google Chrome, por exemplo, e você pode enviar um número de telefone para o seu telefone móvel, um endereço URL ou um mapa. Se você está procurando, vou da minha casa até o World Trade Center em São Paulo, vou da minha casa para o escritório do Google em Mountain View. Eu procuro no meu Mac, no meu computador em casa, e como eu estou com o login feito no meu Mac, com a mesma conta que eu estou com o login feito no meu aparelho Android, eu posso fazer Chrome to Phone, ele manda a informação de estrada, que ruas que eu vou pegar e tudo mais, para o telefone. E no telefone, o telefone lança automaticamente o aplicativo de turn-by-turn navigation, que a gente vai ver daqui a pouco também. Então, essa é uma funcionalidade muito, muito legal e inovadora. E existem também, a gente também colocou, incluímos um número grande de novas funções para melhorar a vida de usuários corporativos. O Eric falou um pouco da importância de usuários corporativos e quando ele falou do App Engine. E hoje a gente não vai entrar em detalhe aqui na conferência, mas essas novidades vão ajudar vocês. Espero ganhar confiança das equipes de IT e dos usuários de IT na plataforma Android. E eu quero falar uma outra coisa que a gente anunciou muito recentemente também, é a área de pagamentos no Android. Isso é uma coisa que a gente sabe que a monetização dos aplicativos é um dos problemas grandes para desenvolvedores de Android no mundo inteiro. De forma que a gente tem feito muito investimento para trazer a versão paga do Android para cada vez mais países. E a gente fica muito feliz em poder anunciar que a penetração do Android Market Pago nos últimos meses mudou muito. Dessa visão que a gente está vendo agora, e presta atenção nos mapinhas, para essa versão agora. A gente adicionou 20 países, incluindo o Brasil, com pagamentos no Android Market. Espero que isso seja uma coisa boa para vocês também. E muitos vêm por aí. A gente tem um roadmap forte para pagamentos no Android Market. E vocês devem saber também que a gente... Ontem, a gente anunciamos ontem o lançamento de busca por voz e de navegação no Google Maps em português. Eu gostaria então de convidar ao palco o nosso Product Manager aqui no Brasil, Marcelo Quintela, que participou muito no desenvolvimento desses produtos, para fazer um demo para vocês dessa nova funcionalidade. Marcelo, por favor. Bom, bom dia. Como o Mário disse ontem, nós anunciamos duas novas funcionalidades no Android. Quem já teve a oportunidade de ler nos blogs ou nos sites de notícias, elas são referentes aos mapas e a outra sobre pesquisa por voz. Primeiro, eu vou tentar fazer uma demo curta, não quero tomar muito tempo de vocês. Vou só apresentar a funcionalidade. E, na verdade, eu convido vocês a usar a funcionalidade por conta própria, porque já está disponível a partir de, desde ontem, os celulares Android 1.6 acima com os mapas versão 4.5, a última versão que você pegar do Market, já tem a navegação. E os celulares Android 2.1 para cima, você pode pegar no Market a pesquisa por voz, baixar e ela estará disponível a partir, ela já existe em inglês, desde ontem ela está disponível em português. Se você tiver um celular Froyo, como esse que foi lançado junto ontem da Motorola, o Milestone 2, ele já vem com a pesquisa por voz dentro dele. Então, só para mostrar rapidinho, o maps, eu imagino que a maioria já conheça, se fizer uma busca por um ponto de interesse na região, você pode achá-lo. E se você usava o maps, você provavelmente já tinha reparado que você podia pedir direções de onde você está para um determinado ponto. Você tinha essas três opções, mas se você clicasse em navegação de carro, ela não funcionava, ela não estava disponível no Brasil. A partir de agora, se você clicar, ele vai te dar a navegação ponto a ponto. Eu não vou clicar aqui, porque eu não tenho GPS aqui e nem estou num carro, mas eu tenho uma rota pré-gravada só para demonstrar a navegação. Bom, precisava de um volume. Então, são as mesmas funcionalidades do mapa que vocês já conhecem, estão nessa navegação. Então, você tem as rotas que você já conhece. Em São Paulo, você tem dados de tráfego. Se você clicar nesse botãozinho aqui, você consegue ver uma visão aérea de como é que está o estado do trânsito até o seu destino. Se você... A cerca de um mês atrás, nós lançamos o Street View. Então, se você quiser ver como é que é o caminho no destino ou as curvas no caminho, você pode pedir o Street View e ver como é que é a sua rota. Assim como quando chegar no destino, em vez dele apenas dizer seu destino estará a 400 metros ou seu destino estará à direita, você pode... você vai ver uma foto do seu destino para você saber aonde você está indo. As mesmas buscas do Maps funcionam. Se você faz uma busca por farmácia, por exemplo, essa busca agora é otimizada para ser em torno da rota. E você pode voltar lá para a rota, se quiser. E você vai ver as farmácias ao longo da rota. Então, tudo isso está disponível. Street View, imagem de satélite, trânsito. Tudo que você já conhece no Mapas agora é com rotas em tempo real, com orientações em português para virar à direita, virar à esquerda, fazer retorno, etc. Vou parar o demo por aqui para não gastar muito tempo de vocês. Esse é um produto que não é... não é diretamente associado a desenvolvimento em si, mas eu acho que demonstra bem o investimento que o Google faz na plataforma Android. E você pode imaginar agora alguém chegando no Natal, na hora de pensar em comprar um celular, um smartphone ou um navegador GPS, ele pode optar por comprar os dois ao mesmo tempo num aparelho desse. A outra funcionalidade, agora eu vou pedir, realmente, por favor, para evitarem usar a internet, evitarem usar o Tetrin de vocês no celular, porque essa eu preciso muito da internet. Se não funcionar, vocês vão ter que me ouvir contando uma piada, alguma coisa aqui, que não vai ser tão interessante. Bom, a partir de agora, se você instalar pesquisa por voz, ou se você pegar um aparelho Froyo, que já vem com ele pré-instalado, você vai ver que nas caixas de pesquisa do Google, aparece esse microfonezinho aqui do lado, muito parecido naquele demo do desktop que o Eric fez. Se você, agora, em vez de digitar, você clicar no microfone... Fotos de Ipanema. Esse aqui é o filme porque eu sou carioca, queria dar uma exibida nas fotos da minha cidade. Vou tentar fazer um pouco mais complicado agora, vou ser mais ambicioso e tentar mostrar. quantas pessoas havia no show do Bom Jovi? E está lá 65 mil pessoas. E essa funcionalidade está disponível em outros aplicativos, no Maps ele está disponível, no YouTube, qualquer aplicativo que tenha caixinha de busca, agora tem o microfonezinho ali, a gente pode fazer... Ivete Sangalo, no Madison Square Garden, em New York. Ivete Sangalo, está lá, em New York. Bom, o vídeo a gente não precisa ver. E o que eu queria mostrar aqui é um aplicativo que eu peguei do Market, do IMDB, de filmes. Ele é um aplicativo de terceiro, ele não veio no Android, é um aplicativo que, como vocês podem ter desenvolvido, ele também usa a caixa de pesquisa. Está lá o microfonezinho. Tropa de Elite 2. E está lá o resultado. Então, se vocês desenvolvem o aplicativo que tem a funcionalidade de busca, a API, o Speed Intent API, já estava disponível. Ela vai ser coberta em uma das sessões hoje à tarde. Mas o que é interessante é que, a partir de agora, vocês podem confiar que português será entendido, então as suas aplicações não são apenas para o público inglês, mas para o público brasileiro, vocês podem usar, confiar que o microfonezinho está disponível e vocês podem fazer suas buscas. Isso, como eu disse, está disponível desde ontem. Então, qualquer aplicativo que esteja já no Market, que vocês lancem a partir de hoje, tem essa funcionalidade disponível. Obrigado, Mário. Vocês estão me escutando? O bom é que essa versão não entende só o carioca, mas também o português brasileiro. Então, vocês podem usar elas. Se vocês quiserem... Se vocês quiserem... Se vocês quiserem... Se vocês quiserem... Se vocês desearem encontrar o time do Android, antes de começarem as primeiras apresentações hoje à tarde, o pessoal vai estar disponível no lounge do Android entre as 11h15 e as 12h15. É um grande prazer estar aqui. Foi um grande prazer fazer essa apresentação, junto dos meus colegas. E a gente está realmente... Quando a gente fala que a gente está excited, que a gente está muito feliz com as plataformas de desenvolvimento do Google, vem realmente... É uma coisa honesta que vem do coração, que a gente está trabalhando muito, muito nessas áreas. E a gente espera poder ouvir de vocês o que está indo bem, o que... Que feedback vocês têm para a gente para poder melhorar essas áreas. E, com isso, eu desejo um bom dia. Aprendam bastante. E... Have fun. Obrigado.